Olha, vamos começar primeiro falando sobre o anúncio da China para a habilitação de 38 frigoríficos brasileiros que agora poderão exportar carne para aquele país. Carnes e aves e também carnes bovina e suína, tá? É o maior número de plantas autorizados de uma só vez na história do mercado brasileiro. A previsão do governo é que as novas habilitações gerem 10 bilhões de reais adicionais à balança comercial. Em dezembro de 2023, auditores chineses visitaram 18 frigoríficos brasileiros para a inspeção, sendo que 3 unidades já eram habilitadas. Já em janeiro, outras 29 plantas foram auditadas por videoconferência. Das 44 empresas inspecionadas, 38 receberam autorização para exportar. As demais não foram avaliadas por falta de alguns documentos, segundo apurou a reportagem do Globo Rural. A planta da Serra de Itajaí, em Santa Catarina, foi habilitada para exportação de dois tipos de produtos, aves e suínos, e por isso é contabilizada duas vezes. A JBS foi a empresa com mais habilitações para exportar carne para a China nesta nova rodada com 10 plantas. Ainda entre as gigantes do setor, tem a Minerva, que conseguiu a habilitação para duas unidades, a Marfrig, planta em Batuguassu, no Mato Grosso do Sul, habilitada, e a BRF, também controlada pela Marfrig, conseguiu a aprovação para o embarque de aves na unidade de Chapecó. E com isso, o mercado brasileiro físico do boi gordo recebeu, claro, muito bem essa notícia que tende a concentrar aí as compras no Brasil, a China tende a concentrar as compras no Brasil nos próximos meses, mas, apesar da boa notícia, ontem o mercado se manteve inalterado, preços acomodados nas principais praças de comercialização. São Paulo, arroba a R$ 231,00, em Goiânia, R$ 216,00, Uberaba, Minas Gerais, R$ 226,00, Dourados, no Mato Grosso do Sul, R$ 219,00 e em Cuiabá, no Mato Grosso, R$ 206,00. No mercado atacadista, quarto traseiro precificado a R$ 18,50 o quilo, quarto dianteiro R$ 14,00 o quilo e ponta de agulha cotada, também com preço inalterado, de R$ 13,30.